Projeto 730, estamos nós aqui para mais uma manhã. O que a gente faz todo dia aqui na empresa, Dr. Pastagem, ensina produtores de leite comuns a chegar a um faturamento de 50 mil reais por hectare, com 40% de lucro, às vezes até mais, se vocês olharem aí, o dia que a gente teve com a Joyce, ela falou, o Dr. Pastagem se enganou, fechei aqui e deu 65% de margem, pois é, enquanto uns choram, outros vêm de lenço, outros prosperam, assim é a nossa pecuária de leite, quando a gente começa a ter métricas exclusivamente de lucro na propriedade, as coisas vão acontecendo e a mágica acontece na propriedade, sejam aí todos bem-vindos, vamos tomar hoje um café, em que região do Brasil vamos poder, tá? Olá, Aguinaldo, tudo bem, Aguinaldo? Aguinaldo, se quiser bater um papo com a gente, convido aí para a gente conversar, conversar, conhecer um pouco mais aí sobre a propriedade, a gente conversa lá no mapa, mas aqui é uma oportunidade da gente tomar um café junto. Essa semana foi, ontem, gravamos algumas lives aí que vão ao ar durante a semana, que vão lá no YouTube, rapaz, pensa numas lives fantásticas, 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 propriedades com um crescimento incrível. E o que que é legal, né? A gente vai ter uma sequência de lives, começamos semana passada, a gente teve uma bateria de live técnica, depois a gente vem fazendo uma bateria agora de live com produtores. Semana passada a gente teve o Gelson, trabalhando com silagem de pasto, que faz silagem de africana lá, com ótimo resultado. Na próxima sexta-feira, a gente vai ter o Nilson, aqui do Rio Grande do Sul, ele trabalha com silagem de capiaçu, parto de silagem de capiaçu, margem lá de 8 litros de leite, de margem, saiu no primeiro ano de 15% de lucro, nos últimos 12 meses para 40% de lucro, aumentando produção de leite, aumentando margem de lucro e diminuindo a área utilizada na propriedade. Então, fantástico. Fazendo o básico, bem feito, isso é incrível. E depois vocês acompanham lá, sexta-feira, no YouTube, que a gente vai ter a live. Depois, na outra semana, a gente vai ter uma outra propriedade, sistema aí mais tradicional, que é pasto mais silagem de milho, onde a gente saiu numa área de 7 hectares, de 66 litros para 450 litros de leite por dia, com 13, 14 meses de trabalho. É, tem que saber quais parafusos apertam na propriedade. cada propriedade é um sistema único de produção. Chega em nossas mãos, as mãos aqui da empresa Dr. Pastagem, nosso método, de alguma forma, não sei. Mas, a gente vai conduzindo, umas tem resultado mais rápido, umas tem um resultado um pouco mais devagar, mas o importante é que todo mundo tem resultado. Bom dia, Mônica, tudo bem? O importante é que todo mundo tem resultado e vai prosperando na atividade de leite. Provavelmente, aí, estava conversando com o pessoal de uma editora, agora de manhã, provavelmente, vocês vão receber notícias aí do Dr. Pastagem, bastante notícia aí para frente, tem novidades aí, e vamos deixar acontecer, mas tem umas coisas bacanas e, se Deus quiser, a gente vai conseguir compartilhar essas nossas histórias em e-mail aí, impressos no Brasil. Vamos ver, deixa acontecer, mas está tudo bem, bem alinhado, uma coisa bacana aí, porque histórias mudam histórias, histórias mudam histórias, e, essas lives, acho que a gente está ouvindo nessa sequência do Gels, a gente vai ter do Nilce, do Evandro, se você é produtor de leite, e você não se sensibilizar com essas lives, com essas lives para mudar a sua vida, rapaz, é literalmente para você ficar com peso na consciência, porque a história desses produtores, ontem, literalmente, eu saí com uma armadura e uma espada na mão, chega, chega de hashtag, chega de desculpa, só não prospera na atividade quem não quer. E aí Olá, Aguinaldo. Fala, Juliano, bom dia. Bom dia, tudo bem? Fala aí de Minas, Aguinaldo. Falo de São Paulo. São Paulo. Qual região de São Paulo mesmo? Sudoeste. Bom dia, Próximo a? Ourinhos. Ah, próximo a Ourinhos, aqui embaixo. Ourinhos, perto de Baldu, divido aqui com o Paraná. Isso, isso aí. E aí, Aguinaldo, como é que está a propriedade? Como é que venderam, tem que ser o andamento da propriedade? Estamos organizando, Juliano? Estava precisando de bastante organização e mais direcionamento, né? Porque, no meu caso, aqui, vamos dizer, eu até tenho uma área, você conhece São Paulo, São Paulo, nessa época, agora, para nós, é uma situação bem crítica, né? Que nós não conseguimos fazer passagem de inverno e não tem chuva para fazer adiantar a plantio. E eu até tenho uma área aqui de Mombasa irrigada, só que aí, assim, o que acaba acontecendo? É pequena e bastante irrigada, então a gente fica naquela, assim, em vez da filagem ser o lanche, o pasto acaba sendo um lanche e... E aí, estamos mudando isso daí, tem mais uma área também que vamos trabalhar nela agora, para melhorar essa... Quanto de áreas tu tem irrigado, Agnaldo? Eu tenho 0,75. 0,75. Quantas vacas tem em ordem hoje? Hoje eu estou com 16. É. Realmente, a gente vai ter meio no máximo meio período de passagem. Tem silagem ou cana de volumoso? Os dois. Estava fazendo silagem e com um pouquinho de cana. Agora eu vou dar uma aumentada na cana porque não estamos conseguindo produzir muito bem a silagem. Não, mas vamos corrigir isso aí. Tu entrou em qual dos mapas, Agnaldo? Eu entrei no 11. 11. Terminando agora o ciclo no final do mês. Como que está a adubação desses 0,75 hectares de bombasco? Eu vou fazer agora essa semana, eu fiz o calcário, Conversei com o Nico. Fiz o calcário, essa semana eu vou entrar com o potássio, o fósforo, e vou dar uma mão de uréia só para dar uma puxadinha. Aí eu vou esperar a mão uns 15 dias, aí eu vou começar a rodar os animais e vou fazer a adubação cheia de uréia nele. E isso, já dá para fazer a adubação cheia. E como nós estamos em setembro, a propriedade dos meus pais era no interior de São Paulo, só que era mais uma região mais quente, mais próxima a São José do Rio Preto. O que que acontecia? Lá, eu não fazia sobresemeadura de avésia bem na área. Lá, a gente tinha o Tobiatã. dia 21 do sete, a gente já deixava o pasto na altura ideal ali, 20 centímetros, 20, 25 centímetros e entrava com a adubação. A adubação cheia. Uma região muito quente, então ali em agosto a gente já começava a rodar com equivalência a 10 horas por hectare. Tem feito muito frio esses dias, não. Foi agosto, como é que foi a temperatura de agosto? Abaixo de 18 calços, algumas lojas? Então, o que que acabou acontecendo? Nós tivemos dois picos de queda de temperatura aqui, que numa semana estava com 30, 35, voltou para a mínima de 18, a mínima de 6, de 5, a máxima de 18, de 19, só que agora essa semana já esquentou de novo, está batendo a mínima de 18 a 20 e a máxima está de 35 a 30, vamos supor. Já dá para começar a fazer adubação cheia, então, no Mombassa. E uma dica de ouro que eu vou te deixar, então, assim, adubação, você já pode começar a fazer adubação cheia no Mombassa. tu vai ter que respeitar a altura de saída. Não, isso aqui... Anos 30 para respeitar a altura de saída. Isso aqui é uma coisa que eu sempre fiz, vamos supor, eu já nunca, já não rodava, né, as 24 horas por conta disso. Então, eu sempre respeitei a altura de saída, eu fazia ajuste de lotação, às vezes começava a sobrar um pouquinho, ponhava uma vaca ou a mais, ou eu tirava elas do piquete e, vamos dizer, eu penalizava a vaca e respeitava o pasto. Isso, perfeito, isso vai ser fundamental para que esse pasto cresça rápido. Enquanto você não tem área maior de pastagem, o que vai dar para fazer? Conforme vai esquentando, dá para apertar nitrogênio, porque os pânicos aí, Mombassa, dá para chegar a 14, 15, umas 15 lá, para o coletário e vai. só eu vou ter que aumentar a nitrogênio. Isso eu chamo o Evanorio e o Nicolas para a gente ajustar, fazer um desafio um pouco maior aí nessa pastagem porque ela responde até a irrigação, ajustar a lâmina d'água certinho, é uma região quente. na sua região a gente pode fazer isso. Aí, tudo que a gente, qual que é o desafio? Tirar o máximo desse seu Mombassa irrigado vai trazer para a gente uma comida mais barata para as vacas e diminuir o máximo de tempo de coxo. Quanto mais pasto a gente conseguir fazer com as vacas comem, mais barato vai ser meu curso de produção. E tem a capacidade de aumentar essa área de Mombassa irrigado? Então, essa Mombassa eu não tenho. Eu tenho uma área que eu arrendo de MG5 da 1.8. Só que essa área é sequer. É do lado da minha. Então, aí a ideia é trabalhar um turno no Mombassa e um turno no MG5. O MG5 é muito bom. só que você vai sentir a diferença de lotação é gritante. E vai dar metade de lotação. Metade. Vamos dizer assim, você vai colocar as vacas em 75, 0,75 hectares de Mombassa irrigado, você vai precisar de hectare e meio de recinca. Vai dar uma dor no teu coração. Mas é o que tem. É o que tem. Tem que manejar bem e está tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. E qual que é o tamanho da propriedade mesmo, Agnaldo? O que eu utilizo hoje para atividade dá 7,5 hectares. 7,5 hectares. E são quantas vacas em Ordenha? Estão com 16 animais em Ordenha hoje. E a produção de leite? 250, 260. Você falou que quando você entrou no Mapa 11 você procurou o direcionamento. Você encontrou esse direcionamento? Encontrei. Encontrei, sim. Né? Porque quando eu estava eu já tinha, sempre busquei conhecimento. E só que aí o que acontecia? o técnico é fácil ele trabalhar a coxa, né? Ele sabe o que a vaca está comendo, ele não tem interperde de clima, né? Então é, ah, você põe 30 quilos de silage ali, a vaca comeu, comeu, você põe o ratão, acabou e é isso daí. É a facilidade para ele, né? Mas só que daí, como na nossa região, o que está acontecendo? safrinha já faz uns 3 anos, 4 anos que não está produzindo. E esse último ano na safra, eu estava com a expectativa de colher 60 toneladas e eu consegui colher 20. Então não tem, não fecha, né? E assim, aí foi na onde que eu busquei para trabalhar em cima da passagem. esse sistema só do dos 30 quilos de silage mais os a ração, 7, 8 quilos de ração, ele é bom para produzir de leite. Só que o que acontece, a margem ela é pequena. a gente está num negócio que ele vai sobrar ali de 9 a 10 litros de leite. E é isso que sobra do leite. Eu fiz um estudo aqui, eu peguei as planilhas de 2005 para cá. E por quê? A gente precisa trazer uma linguagem universal. E aí, litro de leite, sobra. Todo mundo tem lucro. E todo mundo no Brasil sabe fazer a vaca aumentar leite. Você quer fazer a vaca aumentar leite, dê comida para ela. Não deixa faltar volumoso, uma pastagem, um capiaçul, qualquer coisa. Enche a vaca de volumoso e dá ração. Dá lá 12, 14 quilos de ração e você vai produzir leite. Para produzir leite, isso resolve o problema. Mas e para a gente ajustar lucro na propriedade? Aí o bicho pega. porque senão tudo que importa é lucro. A gente sabendo que tem uma margem de 9, 10 litros de leite, por exemplo, nós vamos ter live sexta-feira e o produtor que está em capiaçul está sobrando de 7 a 8 litros de leite por vaca. Mas é bom demais. Vamos desmistificar o mito do capiaçul. O que mata o capiaçul? Cara, ele nem queria tirar 30 litros de leite de capiaçul. Ele está morto. Vai morrer. Não tem como fechar conta. Agora se você adequa uma nutrição que as vacas vão produzir um leite ou manter o estado corporal ou aprenhar normal só não vão produzir 30 litros. Aí está tudo bem. Então a gente precisa ter equilíbrio. E nesse direcionamento que você procurou para produzir mais leite com pastagem o que foi mais importante na sua opinião Arnaldo? Vamos dizer o que hoje está mais impactando para mim é o ajuste da dieta. Porque se a passagem eu não estou conseguindo trabalhar ainda. Mas eu falo assim porque eu saí de uma filagem com filagem e cana. Vaca de DEL alta e puxou leite e está mantendo. Vamos dizer a gente tem aquela ideia que você vai sair da filagem ou você vai apanhar a vaca na cana e ela vai quebrar leite. E na realidade quando você faz o real ajuste da dieta isso não acontece. Isso não acontece. Ou ela mantém ou se ela tem o potencial genético dela ela vai mostrar esse potencial. Então indifere vamos dizer assim se é só a silagem ou se é só a cana. Mas o ajuste em si é o que mais impacta. Até porque eu tinha o NU aqui muito alto e a proteína está alta a proteína está alta a baixa proteína da ração e na verdade não o equilíbrio vai fazer isso se ajustar que no entanto precisou de proteína precisou de amido e foi pouco tempo ele já estabilizou. Então não é só um fator é só aquele fator ele mexe naquele que ele vai resolver. Não é totalmente diferente do que às vezes a gente está visualizando ali. uma coisa que a gente trabalha muito nas propriedades é o sistema. Nós precisamos entender o sistema de produção de leite e como você falou não é um fator isolado que vai levar a tanto vamos pegar a propriedade de sucesso para o fracrasso vai equilibrar não é o sistema e quando a gente olha a parte de nutrição não tem alimento bom ou ruim. o que que tem cada alimento vai conseguir colocar uma quantidade de nutriente no rumo da vaca através do peso da vaca e a produção de leite dela a gente precisa fechar essa dieta para que essa vaca mantenha estado corporal você tem que ganhar peso ganha um pouco de peso você tem produção de leite de 3,5 4,4 4,5% de gordura está tudo bem é juntar esse equilíbrio e isso eu vejo que é uma deficiência no Brasil como um todo a gente tem muitos especialistas pontuais muitos caras com muito conhecimento mas na hora de ter know-how e fazer um trabalho diferenciado nas propriedades isso é um pouco isso eu posso afirmar para vocês são um pouco Aguinaldo e tudo o trabalho que a gente faz é online como que foi para você entrar no mapa online renovar o mapa online um trabalho online os técnicos indo na propriedade tropeçando nos pipinhos não resolvendo e aí você entra no negócio online e a propriedade tem um direcionamento então para a gente é assim igual eu estava lá no grupo você falou assim a gente consegue resolver esse problema online ainda e a gente fica pensando assim poxa como é que o cara lá de longe ele vai conseguir direcionar o que eu vou fazer aqui a minha propriedade como é que eu vou mexer nisso ou mexer naquilo se o cara não está vendo se ele não está vendo como é que está o score daquela vaca como é que está a picagem como é que está a filagem o capim então a gente fica naquela naquele pensamento assim né e na verdade quando a gente entra a gente vê que não é isso daí que a realidade que a gente faz no dia a dia ali ah toca vaca para ordenhar para a ração faz isso faz aquilo adubo um passo e atrás disso tem todo tem todo aquele conceito amplo que o mapa traz para a gente que não é só inserir atividade né tem o o método ali tem o vamos dizer o principal a ser feito a ser conhecido aquele maior conhecimento atrás respeitar os horários ter a rotina ter o o o principal que você tem que fazer né na atividade independente se da forma que o cara trabalha se é se é capiaçu se é cano se é silagem mas é a vaca tem que ser ordenhada antes do amanhecer do dia ela tem que ir para o passo antes do amanhecer do dia tem que ter água disponível tem que ter água limpa e isso independente de qual alimentação isso tem que ser feito né então é na onde que isso é o os 20% que vai refletir nos 80% de resultado e a gente antes de conhecer a gente não tem noção que realmente é isso aí e depois que a gente adquire esse conhecimento essa outra visão que é uma visão que muitas vezes muitos produtores não tem muitos técnicos não tem também essa visão né ele não tem esse conhecimento de chegar e falar assim ó isso vai impactar naquilo isso interfere nisso isso então realmente o que mais acontece é isso aí calcule agora está aumentando a temperatura a gente vai adubar o combate certinho eu vou conversar com o Evanor e o Niflas para a gente fazer uma adubação que está em São Paulo para a gente buscar logo aí 14 15 16 ou a por hectare na propriedade dos meus pais a gente passava a 3 hectare Aguinaldo a gente era irrigado deixa a gente conseguir irrigar eles a gente passava com 40 vacas de leite em 3 hectare mais 20 novilha era 60 cabeça em 3 hectare então vamos fazer esse bombaço assim eu produzi esse 0.75 ajustar isso aí para ter uma ótima lotação guarda as fotos para a gente as imagens os vídeos para a gente ir salvando os históricos e até o importante foi aqui no manejo da pastagem mesmo que a gente trabalhava com 28 piquetes aqui e aí quando você fala do equilíbrio da pastagem de matéria feia e proteína a gente fala assim faz sentido porque você pega no pico do verão aí a bombaça cresce demais aí você solta a vaca alta até se rebaixa na altura ideal mas a qualidade dela já está inferior aí a pessoa vir e fala assim mas na época do inverno o capim não vai crescer viu mas a gente trabalha com a pastagem na época do verão no forte dela no inverno a gente sabe que ela não vai produzir e é naonde que a gente tem que ter o estoque de alimentos se é cano se é silagem dependendo do que seja pra fazer esse intervalo que o capim não vai estar produzindo vou passar uma curiosidade às vezes não falei isso lá no mapa mas é sabe que no Brasil os primeiros projetos de irrigação não tinha conhecimento que tem hoje em pastagem tropical os primeiros projetos de irrigação na história do Brasil que é lá vamos lembrar se é década de 30, 40 alguma coisa ao redor de entre 30 e década de 50 irrigava pasto pra gente produzir a mesma quantidade que a gente produz no verão e no inverno e a gente não sabia que era por causa da temperatura da temperatura e as horas luzes que eram pequenas no inverno e o pasto não produzia então 80% do pasto a gente vai produzir ali no verão vamos chegar em lotações muito boas e aí pro inverno a gente vai precisar ou pra período da seca a gente vai precisar de uma suplementação com pasto com milho e cana esse período agora vai ser muito bom vamos ajustar essas adubações tanto do bombaça quanto do milho e quanto da cana pra gente já organizar a comida pro ano que vem aí a gente chega num período da seca do ano que vem com um estoque maior de comida vamos ajustar essa adubação do milho vai dar vai dar bom vai ser interessante até passei ontem pro Evanor já as análises eu tô com as análises tudo em mão o Dom Mombasca já tinha feito já até o planejamento agora falta fazer das outras áreas que é a silagem a cana que eu vou implementar também vou aumentar um pouco e o MG5 que é uma área que eu nunca fui nunca me encer ah pra você ver essa área de MG5 ele dava em torno de dois hectares faz quatro anos que eu tenho ela e sempre falava assim pô o que eu posso fazer nessa área ah essa área não tem o que você vai fazer aí o técnico chamou até um dia ele veio com o supervisor o supervisor dele falou assim ah deixa aí pra você ponhar uma recria pra uns erros aí uma área de dois hectares que ficou três anos parado ali pagando sem responder fazendo silagem pra tratar de vaca aí você fala assim caramba eu podia ter utilizado bem melhor essa área e ter me otimizado meus custos às vezes até melhorado bastante a produção não mas agora vamos usar esse verão com certeza vamos chamar essa área pro jogo e tá com uma consciência melhor da propriedade fez os ajustes de dieta agora nesse período da seca agora vamos partir com tudo pro verão organizando adubação tendência é manter ou aumentar leite e diminuir custo né olha que a gente chegar aí nesse espaço a gente colocar o dobro de nutriente no rumo dessa vaca com 50% do custo rapaz essa vacada tem duas coisas elas vão aumentar leite ou a gente vai conseguir impactar aí na dieta vamos poder tirar concentrada essa dieta das duas uma vamos ver o que vai acontecer na cena dos próximos capítulos eu acho que tem tudo pra aumentar leite porque é uma vaca de acima de 300 dias de dela com ajustes de dieta ela puxou leite eu acho que é possível que tem tudo pra aumentar né ó que bom que é você falando isso porque se fosse eu falando as vezes as pessoas não iam acreditar né eu falei meu com o DEL desse não tem o que fazer né mas tem nada aguenta com manejo bem feito né o manejo bem feito é muito bacana daqui a uns dias a gente vai começar o nosso evento gratuito que é o caminho do lucro o caminho do lucro para o produtor de leite como aprender a faturar 50 mil reais por hectare com 40% de margem de lucro e sistema de passagem fica o nosso convite vou deixar o link na bio se não tiver a larga vou pedir pro time colocar lá depois vou compartilhar essa live também aqui nos stories no instagram depois lá sobe também no youtube e que é dica chegou a participar do lado quando entrou no mapa 11 das lives do nosso evento gratuito Agnaldo algumas eu participei e vale a pena as pessoas participar lá que dica que você daria pras pessoas que estão nos ouvindo pode participar sim que você vai ver a atividade com outra visão não é só as vezes a gente acha que ali é só ao redor né mas é por trás tem um outro lado disso daí que é um outro conhecimento que impacta bastante e a gente consegue ter outra visão da atividade e isso acaba sendo a base e quando a gente constrói ontem ficou muito claro nas duas entrevistas que eu fiz com o produtor e quando a base está bem feita ali cerçado na rocha ontem eu falei com dois produtores que entraram no mapa 7 então já vai fazer 14 meses que a gente está junto fazendo um aumento saiu de 15 aumentou 33% a produção de leite e saiu de 15 para 40% de margem de lucro e o outro saiu de nem vou fazer as porcentagens mas saiu 66 litros 66 litros para 450 e a base na rocha construída na rocha as propriedades podem melhorar ainda mais Agnaldo satisfação em falar contigo que bom que você conseguiu encontrar o direcionamento e nosso programa online vocês são os olhos da propriedade vocês passam para a gente e a gente está literalmente de olho corpo alma conectado com as propriedades para a gente conseguir dar o direcionamento correto para cada propriedade e a gente tem o método o método tem a família daqui uns dias em outubro a gente vai ter o encontro com a Juliana vai ser muito bacana trata a família o solo a planta os animais e o lucro é sobre o produto isso aí muito bem feito bagnaldo meus parabéns forte abraço obrigado tudo que bom o o o o o o o o E aí